Não grites. Nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade, porém a tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio, faze a experiência.